A polícia piauense está atrás de um ladrão de CDI. E o que é CDI? CDI, gente, é uma peça da moto que liga o motor, é a parte eletrônica da moto. É o cérebro da moto. Sem o CDI, a moto não anda, não pega, não vai para qualquer lugar. E a galera, para não roubar a moto, que dá trabalho, está roubando o CDI, que é um bichinho quadradinho, todo eletrônico, que fica lá perto do motor. Então, não tem como ligar o motor desse veículo, né? E tem um cabaí que é especialista em roubar. Ladrão fino de CDI. Ele rouba esses equipamentos para vender, né? Para negociar no mercado clandestino. O repórter Iago Araújo está com esse ladrão na cola. Iago, rapaz! O caba está roubando CDI, que CDI está dando dinheiro, hein, Iago? Boa noite! É o Iago. Boa noite, Arnaldo. É isso mesmo, Arnaldo. Esse ladrão sorrateiro e rápido. Ele chega como quem não quer nada, próximo para chegar e chega próximo às motos, fica no telefone como se estivesse conversando com alguém e, quando menos espera, ele vai até a motocicleta. E lá, ele rapidamente retira o CDI, o módulo da moto. Como você bem falou, Arnaldo, seria como se fosse o cérebro da moto. Sem ela, a moto não liga. O cidadão chega para ligar, para ir embora, quando se surpreende com essa surpresa. Este elemento foi flagrado em imagens de câmeras de segurança, aonde ele chega, utilizando o telefone, passa alguns segundos, chega próximo à motocicleta e lá ele começa a realizar o furto. Em uma das imagens de câmeras de segurança, no centro de Terezinha. E também no mesmo dia, Arnaldo, também no centro de Terezinha, ele rouba uma outra moto. Ele já está sendo procurado pelos policiais do primeiro DP, DP da área, responsável pela região. Então, só passar a informação que pode ser que até mesmo ele esteja assistindo nesse momento, é questão de hora para que ele seja preso, viu? Pois a polícia já identificou mesmo e agora ele já está sendo procurado. E se você conhece esse indivíduo e quer fazer uma denúncia anônima, você pode procurar o primeiro DP, ou até mesmo mandar mensagem aí nas redes sociais da Polícia Civil. Arnaldo, sabe o que chama a atenção? Esta peça, aí ela custa em média R$ 1.500, mas nós recebemos a informação que este indivíduo, até mesmo outros indivíduos que estão aí no mercado, eles vendem esta peça por aí por R$ 400, um valor inrisório para o que a moto, o CDI da moto vale para essa motocicleta. O cidadão chega lá e no local, como dizem no jargão popular, está só o lugar mais limpo, Arnaldo. Agora eu te pergunto, Arnaldo, será se esse indivíduo, ele queria trabalhar numa oficina para ganhar um salário mínimo durante todo o mês? Nada, quer nada, aquele que quer ganhar é mole. Valeu, Iago. Rapaz, antigamente a gente botava dinheiro no banco, era CDB. Agora o ladrão tem um CDI, viu? Dinheiro no banco para render era CDB, Iago. Agora o ladrão, R$ 1.500 cada bichinho desse aí, com três ele está com a feira mantida, né? Valeu, Iago. Rapaz, eu gostei muito desse óculos aí, viu? Óculosão bacana, viu? Esse óculos aí, ele fala estrangeiro, viu? É da ótica para uma banda aí, viu? Um abraço, meu irmão.